Música Quem estiver interessado em enviar sugestões para a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2016 pode fazer isso até essa quarta-feira. O texto final da lei será encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril. A LDO tem como objetivo sintonizar a lei orçamentária anual com as metas da administração pública. De Brasília, Leandro Alarcon.